E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer um unboxing de Pokémon TCG de mais um dos produtos lançamentos. Estou aqui nessa mega estrutura como você nunca tinha visto antes, estou hoje na Bazar de Bagdá, por isso que vocês vão ver o pessoal aí trabalhando e tudo mais. E eu tenho aqui hoje em mãos o novo kit de treinador da época Sol e Lua aí, do nosso bloco Sol e Lua. Ele vem com cartinhas exclusivas que é esse Like and Rock Midnight e o Alolan Raichu. O Alolan Raichu é a primeira vez que esse Pokémon é printado, tá? Não tinha antes em nenhuma coleção e nem anunciado até o momento também que vai sair em algum lugar. Esse kit ele vem em dois baralhos pré-montados e ele vem inclusive roteirizado, é uma coisa que eu nunca tinha visto antes em outro card game. Basicamente ele vem roteirizado com as cartas pra você não embaralhar. Ele vem com uma ordem de 1 a 30 pra você deixar essas cartas nessa ordem de 1 a 30, no qual vai ter um roteiro que realmente vai te entregar as coisas muito mastigadas como você deve jogar o jogo. Então se tem alguém que você acha que vai olhar pra card game e vai falar Ah não, isso vai ser muito difícil, eu não dou conta, eu olho pra esse negócio e não dou conta de ter regra, eu sei jogar só damas. Não, você pega e tipo, opa, esse daqui é o produto ideal pra às vezes você iniciar alguém no Pokémon TCG, tá? Ele não é um baralho inicial, ele é um kit que realmente vai te explicar as regras básicas do jogo. E vem dois baralhos e com coisinhas especiais que na minha opinião vale a pena pra colecionadores também, que a gente vai ver agora. Começando por essa moeda extremamente linda aqui do Alolan Raichu. Um jeito fácil de aprender a jogar. Domine a arte de batalhar Pokémon com seus Pokémon favoritos, uma carta de cada vez. O kit treinador Likenrock Raichu de Alola da expansão Sol e Lua, Pokémons Estampas Ilustradas, coloca você no jogo já na primeira carta comprada. Com Pokémons divertidos e poderosos ao seu lado, você se tornará um treinador Pokémon muito antes do que imagina. Bom, é como eu disse, acho que a ideia do produto é basicamente essa. Esse produto já está disponível, tá? Você já consegue comprar aí na Bazar de Bagdá no site. Vai estar no link da descrição. Também vai estar passando uma Lore Tour agora no vídeo aí pra você já ir memorizando. Lembrando que a Bazar de Bagdá envia pra todo o Brasil. Se você é de São Paulo, capital, a Bazar de Bagdá também tem uma loja física. Fica aqui na região de produção? Santana. Santana. Eu não sou de São Paulo, estou aprendendo. Região de Santana, então. Então vai estar também o endereço da loja aqui pra você que é de São Paulo e região. Lembrando que sempre tem torneios na Bazar, tá? Fica de olho aí se você é mais ou menos próximo, tem liga e tudo mais. Então esse calendário vai ficar pra outro vídeo, a gente vai passar certinho. Mas fiquem sempre de olho, tá? Região de Santana, então tem a loja física da Bazar também com esse produto aqui à sua disposição. Bom, já tirei aqui do plastiquinho. Vamos partindo. Bom, vamos lá. Começando pelo Kit Treinador Baralho de Alola. O que que vem aqui? Aqui dentro vai vir aquele manual que eu falei pra vocês, roteirizado. Que aqui vem literalmente uma gameplay roteirizada. Isso daqui pra quem for jogar com o baralho do Alolan Hayushu. Então tá aqui o livrinho todo em português, tá bom, pessoal? Bem ilustrado e tudo mais. E aqui nós vamos ter também o livrinho do Sr. Like and Rock, pra quem for jogar com o deck do Like and Rock. Olha só. Então tem aqui a sua primeira vez de jogar. Aqui tem as coisas aqui, ó. A sua segunda vez de jogar. Tipo, acho que a segunda vez já deve permitir que você embaralhe as cartas. Aí temos aqui a sua terceira vez de jogar. E a quarta vez de jogar. Isso aqui tá, na verdade, falando dos seus turnos, tá? Cada turno desse daqui vai ter um roteirinho do que ele quer que você faça pra você ter essa experiência aí. As energias, usar uma carta apoiador no turno certo. Às vezes você dá aquela resposta no oponente, se ele te deixar com uma condição especial, já curar naquele turno certo. Então, várias coisas desse tipo. Agora que você jogou, você já poderá. Aqui ele já te dá também um curso aqui do que você pode fazer. Inclusive, baixar o Pokémon do CG online e tudo mais. Tudo o que você precisa. Cara, é um kit bem básico, básico mesmo. Temos aqui um marcador GX, a mesma coisa que vem nos decks iniciais. Isso aqui é uma das coisas mais legais que vem nos produtos mais novos. Porque o marcador GX é uma coisa nova, é uma coisa de só e lua de agora pra frente. Então, você meio que precisa disso aqui pra simbolizar qualquer ataque GX durante as suas gameplays. E esses marcadores GX são bem feitinhos. Aqui dentro temos duas deckbox. Porque cabe tudo dentro dela. De um lado fica aqui o Lichen Rock. Sem sleeve, né? Se as cartas estiverem sem sleeve, você consegue colocar nessa deckbox. Estou montando ela aqui pra você ver o quão fácil é. Deckbox montada. Temos aqui a arte do Sr. Alolan Haishu. E do outro lado, o Lichen Rock Midnight Form. Ok? Vou deixar aqui a caixinha de lado pra gente ir vendo ela. Aqui dentro nós temos um playmatch. Que depois que você já estiver engajado aí com as regras básicas do jogo, você pode simplesmente jogar aqui com... Não vou conseguir mostrá-lo aqui na câmera principal, porque ele é muito grande. Mas vocês podem ver aí na câmera minha da facecam. Olha só o tamanho disso aqui. É tipo um jornalzão. Então aqui você consegue colocar as suas cartas já, junto com o seu oponente. Vai estar simbolizando pra você áreas de jogo. Que no começo é um pouco mais difícil. Demora um pouco mais pra pegar. Tipo, área do banco, área da pele de descarte, onde coloca o seu baralho. Onde coloca os prêmios. E ele tem algumas dicas aqui. Alguns tips aqui. Pra você. Do que você pode fazer no turno, caso você esqueça. Quais ações eu posso fazer? O que eu posso fazer mesmo? Quantas dessa carta eu posso jogar? E do outro lado do playmatch, você tem o novo livro de regras básicas da Pokémon. Aqui está de cabeça pra baixo. Então você tem também em formato de jornal. Todas as regras básicas aqui do jogo, falando de condições especiais. Tudo em português. Muito, muito fácil. Beleza? Então pronto. Já foi o playmatch. Temos aqui um código que você vai ganhar esse mesmo produto no Pokémon que seja online. Esse código aqui, oferecimento da Bazar de Bagdá, vai ser de vocês. Vamos lá. Kit do treinador. Se você não estiver vendo esse vídeo em HD, assista o vídeo em HD, que talvez você não consiga pegar o código. Então pega isso daí. Boa sorte pra vocês. Quem conseguiu pegar esse código, coloca aí nos comentários. Vamos aqui agora com a carta promo. Caramba, velho. Esse Pikachu é muito lindo. Não sabia que vinha esse Pikachu. Tudo bem. Vamos lá. Vou abrir aqui o primeiro kit. Vamos abrir aqui o primeiro kit do Like and Rock. Eu vou começar pelo deck do Like and Rock e vou colocar o Like and Rock na frente. Ele vem aqui na forma holográfica. Tá aí a primeira vez dele. Porque ele só tem na versão GX, né? Se você quiser ele sem ser na versão GX, somente com esse produto. 110 de vida do tipo lutador. Com duas energias incolores, ele dá uma mordida pra 20 de dano, sem efeito. E depois duas energias lutadoras e uma incolor pra golpe de garra pra 80 de dano, sem efeito também. Ele vem aqui com a sua numeração, que ele é do deck do Like and Rock. É a carta 30 de 30 cartas diferentes. Vamos passar agora todas as cartas. Temos aqui esse Rock and Rough. Esse Rock and Rough é o mesmo da coleção, mas ele vem aqui com o símbolo do deck do Like and Rock, tá bom? Porque elas vêm numeradas. Temos um Rock and Rough, uma energia lutadora. Um sonho recheado grande, uma energia de luta. Grande bola, luta, rib. Temos um Tool Cannon, que é uma carta rara. Então já vem cartas raras nesses decks. Grande bola, uma energia lutadora, rib. Makuhita, energia de luta. Um segundo Like and Rock, só que o segundo Like and Rock não vem na forma holográfica. Tudo bem. Mas pronto, você já consegue dois aí, se você quiser trabalhar com coleção. Pick Pack. Temos um Rock and Rough, um Flatinder, um Yungus, um Flatting. Várias energias de luta aqui pra finalizar. Um Trombik, mais duas energias de luta. E um Caterpie totalmente avulso aqui no final do deck, né? Mas tudo bem, o deck é inteiro de luta, incolor. E temos esse Caterpie no finalzinho aqui. Engraçado isso. Esse é o primeiro, então, do Like and Rock. Vamos agora pro deck do Alola Raichu. E eu não me lembro de ter visto essa arte do Pikachu em nenhum lugar, hein? Muito bonito isso daqui. Vou até consultar a produção. Menor, você já viu esse Pikachu em algum lugar? Nunca. Pois é, bonito, né? Não, não é nem que que faz, mas tipo, a arte bonita. Esse negócio é realmente bonito. Pois é, ele deve ser alguma promo japonesa que acabou que o Ocidente, a Pokémon Company Ocidental e a International, trouxe pra nós dentro desse produto. Não reconheço mesmo a arte desse Pikachu. Pros colecionadores aí de Pikachu, que eu sei que tem muitos, tá aí. Mais uma coisa pra você comprar esse produto. Raiochu de Alola, holográfico. 110 de vida de tipo elétrico. Ele não veio psíquico, né? Aqui, paciência. Uma energia elétrica, ele dá ataque rápido pra 10 de dano mais. Joga uma moeda, se der cara, esse ataque causa mais 30 de dano. Básico, né? Do ataque rápido. E depois uma energia elétrica dos incolores, ele dá o surfista elétrico. Rapaz, eles tão melhorando nessas traduções, hein? Cada vez mais. Cada vez mais engraçado. 70 de dano sem efeito. Beleza, temos aqui o Raiochu de Alola, holográfico. Bonitão, mandando um baita de um surf aí. Temos aqui o Pikachu, que eu falei com o de menor aqui agora. Olha só, velho. Velho, o primeiro ataque dele, surra de cauda. Aí sim, hein? Surra de cauda pra 10 de dano sem efeito. E depois uma energia elétrica, uma incolor pra faísca, 20 de dano. E causa 10 pontos de dano a um dos pokémons do banco do seu oponente. Bom, já pensou se ele batesse em área? Caramba, mas ele dá 10 de dano em 1. Já é simpático também. E ele custa 1 de recuo e tudo mais, 60 de vida. Bom, ele é muito bonito, cara. Dá pra usar nos decks de Raiochu aí. Duas energias psíquicas. Temos um Togedemaru, que é raro. Uma grande bola, uma energia psíquica. Um Hibi, um Drowzee, grande bola. Hibi. Temos um Bill Weir. Ok, mais um Raiochu de Alolo mesmo, que vem geralmente holográfico, que tá aqui embaralhando. Aí, só que ele tá da versão normal. Temos um Grubbing, uma poção. Mais um Pikachu do Bonito, então vem dois dele. Temos um Spirou, energia elétrica. Zubat, várias energias elétricas. Um Golbat, energia elétrica. Um Stuffle. E várias energias elétricas pra finalizar. Bom, então são dois decks com 30 cartas. É uma partida rápida que você consegue aí disputar contra o seu oponente e aprender as regras básicas. Eu acho isso aqui muito interessante pra aquela pessoa que geralmente é um pouco mais marrada, não tá com tanto interesse. Mas você quer, sei lá. Às vezes é. Você tem um namorado que não tá querendo aprender a jogar o Pokémon do CG. Ou a sua namorada não tem tanto interesse. Às vezes esse produto é o produto que ela vai gostar. Dá pra ela o deck do Raiochu, que é mais bonitinho. Você vai com o deck do Lobinho aqui, do Like and Rock. Pode ser que seja uma coisa muito interessante que vocês consigam passar por uma experiência legal. Agora eu queria só que focasse aqui no finalzinho. Aê, temos o Pikachu focado de novo. E o Sr. Like and Rock. Basicamente é isso. Eu acho muito interessante as duas cartas pra quem é colecionador. Essas cartas são, mais uma vez, com várias cartas de produtos de Pokémon. São exclusivas desse produto. Você só consegue comprando este produto, tá bom? Vou mostrar agora no final aqui a Mué, que deixei por último. Porque eu achei que foi a coisa mais linda que tinha aqui. Olha só essa moeda. Ela é meio prata, só que ela tem o holofoio de meio rainbow. Ela consegue pegar todas as cores, assim, do Alola Raichu. Vamos ver se eu tô bom na moeda? Vamos ver se hoje é o dia do teste da moeda. Olha lá, uma coroa. Cara, uma cara aqui, ó, sem roubar. Cara, outra cara sem roubar. Muito bom. Sempre bom, hein? Sempre é... Se tiver acima de 50%, já é positivo. Basicamente isso. Bom, galera, muito obrigado. Não esquece que o link pra comprar esse produto é o primeiro link na descrição desse vídeo. A Basar de Bagdá envia pra todo o Brasil. Muito obrigado por terem assistido. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou. E se ficou alguma dúvida desse produto, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.